Domingo é o dia da consciência negra. A gente abre espaço agora para falar do Alma Preta, um site que discute racismo, representatividade, identidade negra. Quem fala mais sobre a iniciativa é um dos responsáveis, o jornalista Vinícius de Almeida Martins. Vinícius, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Boa noite a você e a todos que acompanham em casa. Boa noite. Como que surgiu o Alma Preta? Foi desde os tempos da faculdade? Sim, o Alma Preta surgiu mais ou menos no final da minha graduação, em conjunto com outros dois colegas, o Pedro e o Solon, que também são jornalistas, do mesmo ano que o Alma Unesp. E a gente ajudou a formar o coletivo negro, o Quimpa, que atualmente tem alguns trabalhos dentro da universidade. E ali no convívio, o aprofundamento no tema, ele acabou criando essa afinidade entre a gente para criar o projeto. Inicialmente seria um blog, surgiu como se fosse um blog para a gente poder refletir um pouco, mas conforme as reuniões foram passando, a ideia foi crescendo e aí se transformou em algo mais profundo, que seria o que atualmente é um site que produz reportagens e traz um conteúdo mais aprofundado através do viés jornalístico. E por que é preciso que se tenha um Alma Preta hoje? Qual é o objetivo do site? Por que vocês sentiram a necessidade de criar um site que discuta essas questões? Então, o Alma Preta é importante porque atualmente se tem a ideia de que existe uma convivência pacífica entre pessoas de diferentes etnias e raças no país. E quando, na verdade, quando você vai olhar as estatísticas, os dados produzidos em diferentes escalas, politicamente, socialmente, economicamente, existem disparidades muito grandes entre negros e brancos. E aí, pegando um recorte que normalmente é usado para fazer essas pesquisas, negros seriam o que? Os pretos, pessoas de pele mais escura, e os pardos, que seriam normalmente os mestiços no país. O IBGE e outros institutos usam essa delimitação para poder iniciar a discussão a partir das estatísticas. E outro ponto importante também seria a cobertura racial que a grande mídia, a mídia tradicional também faz. A gente considera que não há um aprofundamento, uma especialização adequada para trazer essa discussão. E, normalmente, ela fica determinada a um caso de racismo no futebol, ou quando um artista passa por isso, ou então em novembro, que é o mês que as pessoas costumam lembrar mais. Só que, ao longo do ano, acontecem muitas coisas que são importantes. Existe um genocídio em curso no país, e quem sofre mais com isso são as pessoas de pele mais escura, os não brancos do país. Então, a gente acha importante trazer essa discussão para que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de informação, que normalmente não vem pelas mídias tradicionais. Quer dizer, o alma preta vem ser esse contraponto, essa cobertura que ainda é muito incipiente. Sim. Inclusive, ele é feito por pessoas negras. Tem essa preocupação também? Sim. No caso, a gente busca sempre priorizar as pessoas que se autodeclaram negras, principalmente porque, no Brasil, o critério vem pela questão da autodeclaração. Muitas pessoas não se reconhecem como negra, muitas vezes tem a pele mais escura e não se vê. Porque o racismo tem dessas também, de fazer as pessoas se rejeitarem, não é só a rejeição do branco contra o negro. Muitas vezes uma pessoa negra tem essa dificuldade porque, por exemplo, ela liga a televisão, ela vê a maior parte das pessoas que estão lá fazendo trabalho, que estão nas propagandas, nos jornais, nas novelas, elas são brancas. Por exemplo, no jornalismo, só 22% dos profissionais da área são negros. Se eu não me engano, 4% são pretos e a diferença de 18% são de pardos. Então, é muito pouco. É uma profissão que ainda não tem uma representatividade que seria o ideal para trazer essa discussão também, no caso. E o site da Vazão também para conteúdos de colaboradores, além do conteúdo que vocês mesmos produzem. Então, a equipe é de 4 pessoas, né? Sim, a equipe é composta por 3 jornalistas, que seria eu, o Pedro Borges e o Solon Neto, e o designer, que é o Vinícius, que atualmente ainda está estudando aqui na Unesp em Bauru. Inclusive, um abraço para eles que estão acompanhando aí. E aí o nosso trabalho consiste em fazer reportagens, normalmente reportagens grandes, com aprofundamento maior, com diversas fontes, para ter múltiplos olhares sobre o tema. A gente tem uma produção audiovisual grande, com canal no YouTube. A gente faz trabalho na área de design, com imagens, com fotos. Então, é bem diversificado o tipo de conteúdo que a gente produz. E aí, no caso, os colaboradores seriam os colunistas, outros jornalistas que às vezes são conhecidos ou que têm afinidade com o tema, colaboram também. E outros grupos que fornecem materiais importantes para a gente, com releases, ou mesmo com artigos de opinião, com análises. Isso também ajuda a gente a construir a base para poder fazer o nosso trabalho, né? O Alma Preta, ele tem alguma relação com o NUP, o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp? Sim, a gente é bem próximo, principalmente por conhecer o professor Juarez, que é o atual coordenador do NUP na Unesp, e também por ter um dos integrantes, que é o Solon. Ele é representante de CENTE do NUP pela Unesp, ele é aluno da Pós em Comunicação aqui em Bauru. E ele assumiu a cadeira como representante. Então, a partir dessa posição dele, além de ter o contato institucional com a Unesp, a gente consegue conhecer diversos coletivos negros que estão espalhados pelos diversos campos da Unesp e de outras universidades também, porque esse fenômeno de coletivos, de estudantes negros organizados, de grupos universitários que discutem a questão racial, ele está não só na Unesp, mas em diversas universidades públicas do país, né? E eles têm um papel fundamental, né? Porque ainda assim, com esses grupos discutindo, tendo representatividade, a universidade é alvo de práticas criminosas, né? Como as pichações racistas, recentemente teve mais uma no campus em Franca, né? Sim, sim. Isso é um fenômeno que tem acontecido em peso. Não importa se é a universidade estadual, federal, recentemente foi em Franca, já tivemos aqui em Bauru, inclusive num banheiro da Faculdade de Artes, Arquitetura e Comunicação. Tivemos em outros campos da Unesp, em universidades federais, recentemente a gente esteve em Ribeirão Preto para acompanhar um seminário que marcou um ano de pichações racistas na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão. Então é um fenômeno que tem acontecido com uma frequência inapropriada, né? Que precisa ser mostrado, discutido. Muitas vezes você não vê todos eles aparecendo na grande mídia, mas a gente tenta dar uma vazão adequada para que as pessoas vejam que existe um conflito e existem pessoas que estão discutindo acerca desses conflitos raciais dentro das universidades e fora também. E o Alma Preta, ele depende de colaborações, de assinantes, né? Quem quiser participar, como que pode contribuir? Para assinar o Alma Preta, basta acessar o nosso site, que é omapreta.com. Lá vai ter a sessão de assinaturas e com diversos tipos de planos, são três planos, né? O mais básico que é o bronze é R$6,00, o prata R$10,00 e o ouro que traz mais vantagens é R$20,00. Aí, cabe a pessoa ver quais são as vantagens mais adequadas para si e saber que não é só simplesmente comprar um serviço, sim contribuir para que uma mídia que tem um olhar diferente sobre a realidade consiga produzir conhecimento e trazer essa discussão, esse debate para a sociedade, né? Tá certo, Vinícius. Muito obrigada por sua participação. Obrigado, Lerice. Boa noite. Obrigado.